O inimigo! O inimigo! O inimigo, porra! Porra, o inimigo, porra! O inimigo está aí no cobre! É o inimigo! É o inimigo! É esse aí! Não, porra, é isso! Está quente, porra! Está quente, porra! Está quente, porra! Está quente, porra! É mesmo aí! É! É um mal, tu não ele vai dar, tu não ele tira! Eu sei, esperar é suicídio mesmo É a fronteira que divide a sanidade ao crescimento De tanto que eu morar, eu virei E nesse tanto de silêncio, nessa viagem Vem pra me levantar, um passaporte que um dia já tem De longe viu a fresta na ilha E eu curioso pra ver o mundo interno E vi os versos a destruir o homem em busca do ministério A inédita, uma só maneira Saiu atrás, jogou o silêncio e lembrou a bandeira Um príncipe, dois, um puto, um amado Conhece Chico, quem anda com bomba, nunca voará como uma raiva Procurar silêncio e tanta barulheira É besteira, não tem que fazer tudo de alguma maneira Até me foi engraçado, eu querendo fazer a diária Nem trabalho, Jesus trocado ainda pouco, era um salário E muita gente criticando lá no imaginário Mas é fácil né, percebendo só dizer o que é Que o papo da revolta é para a raiva e quem é mais mulher Mas e aí o agonha chega a ser grosseiro Se fosse dinheiro ou por mulher, o cantava sertanejo Em Goiânia, não é não? A intenção de visite incompleto Não só o meio, o sentimento veio, a incerteza mata Nem sai da frente, via de outra sangue quente Sangue fruma, é sem eficiência E a gente não É muita gente sem ter fome, na barriga famintamente Mas pegar é suicidamento É a fronteira do dia, a saudade e o enlouquecimento De tanto do lugar Eu virei e vivo nesse tanto de silêncio Nessa viagem ninguém vai me deportar Mas se pode sair de mim já não tenho medo Saiu pra ver a emoção, agora é algo bem maior Acreditar em si é a vaidade necessária pro mundo melhor Virei inimigo declarado desse meu silêncio Assumir minhas canções, como tem mais que o passatempo Amar mais alegre, o que que te faz tão triste? A gente vai ser mais feliz e quando o sismo não precisa A gente vai longe nas ideias atrás da certa Jamais protagonista de tragédia Puxa as rédeas, não pensa que não existe inveja E além do antrela, não rouba a boca na célula E tô doidinho, na perda nos dá de vez Não vai ser o amor eterno dela no terceiro mês O meu fome, eu vou ser um médico engenheiro Se quiser dinheiro, se a mulher devia ser pandeiro É só um início de completo Não é só um meio de sentimento Não é igual a certeza, mata Não é só ir da frente E a gente é sangue quente Cês são sangue quente E quanta gente tem fome da barriga Familiar na mente Esperar é suicídio lento É a frondeira que divide a sanidade e o enlouquecimento Eu vou procurar Eu irei e vivo nesse canto de silêncio Nessa viagem ninguém vai me retornar O passeport está em um dia já que é Todo mundo Aí banda! Vamos trabalhar, banda!